Oi, gente, tudo bem? A quantidade de um ovo Duas colheres de sopa de leite em pó Nesse leite que a gente fez, tá, gente? Misturamos Três colheres de sopa de açúcar Umas gotinhas de açúcar de baunilha De farinha de trigo Para dar um ponto, vamos acrescentar um pouco mais de farinha de trigo Vamos topar duas xícaras de farinha de trigo Por último, vamos acrescentar uma colher de chá de esfiamento químico Esse é o ponto da nossa massa Colocamos um pouco de farinha de trigo E vamos abrir a nossa massa Esse é o papel manteiga Vou colocar em cima e vamos abrir Essa primeira parte ficou bem fino Vou colocar em uma forma Vamos com o restante, vamos abrir novamente Para colocar na lateral Feito isso, depois que você terminar de abrir Colocamos na forma Recortamos o excesso Simplesmente isso Vamos levar no forno 180 graus Aproximadamente uns 10 minutinhos Vamos precisar de 3 ovos Para o creme 3 xícaras de leite E 1 xícara de açúcar De 240 ml Misturamos bem Vamos passar na peneira Nossa massa já está pré-assada Vamos colocar o nosso creme Já coloquei nessa outra forma Vamos levar no forno 120 graus Aproximadamente de 35 a 40 minutos Vamos precisar de menos de 1 xícara de açúcar E 2 colheres de creme de leite Vamos colocar o creme de leite Olha isso, gente, o nosso pudim O nosso caramelo vamos colocar por cima Feito isso, vamos lavar na geladeira Aproximadamente umas 2 horas Para servir bem gelado Agora, simplesmente retiramos os pedaços Olha só, gente Uma delícia Obrigada a todos Até o próximo E até o próximo